VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Administração, Cadeia de Suprimentos, Competência 2. Conhecer os processos de fornecimento. André Paz. Descrição. Ele está em pé, é branco, olha os castanhos, é calvo, usa barba, veste camisa preta, manga longa, usa relógio no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Olá estudante, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Cadeia de Suprimentos. Eu sou o professor André Paz e esta é a nossa videoaula da segunda competência. Entre os diversos elementos que envolvem o processo de fornecimento, no nosso ebook tratamos sobre compras e armazenagem. Esses são dois elementos extremamente relevantes para a gente pensar o processo de fornecimento dentro da cadeia de suprimentos. Mas hoje, na sua videoaula, a gente vai trazer um novo elemento dentro do conceito de compras. Então, dentro das compras, o que a gente precisa entender mais para além do ebook? A gente vai entender sobre o e-commerce, que seja a compra virtual dentro da cadeia de suprimentos. Então, aqui vamos falar um pouquinho mais sobre esse comércio eletrônico, que a gente entende que a internet se desenvolveu a partir do jeito que a gente conhece hoje. Ela se desenvolve mais ou menos na metade da década de 90, 95, 96. E a partir disso, as empresas se apropriam dessas novas possibilidades de comercialização e começam a divulgar, de fato, seus produtos e inserir dentro desse novo contexto tecnológico. Então, o e-commerce é um elemento revolucionário para a cadeia de suprimentos, pois ele é usado para ligar fornecedores, fabricantes e distribuição dos dados dos clientes. O uso da internet é um potencial de revolucionar, de fato, a forma da operação das organizações, proporcionando ganhos significativos de produtividade e reinventando os processos, reduzindo principalmente os custos, que deve ser sempre o principal objetivo dentro da cadeia de suprimentos. É reduzir custos e otimizar os processos. Dentro dessa perspectiva de a gente pensar, na verdade, a cadeia, esse e-commerce, a gente encontra aí benefícios, tanto para compradores e benefícios para os vendedores. Vou citar aqui alguns benefícios para os compradores. A agilidade e dinamismo, para realizar essa nova comercialização nesse ambiente virtual. A redução expressiva de custos, porque a gente percebe que há uma redução de uma burocracia dentro dessa compra virtual. E também as decisões se tornam bem mais rápidas. Se a gente pensar, por exemplo, que o catálogo do comprador está disponível virtualmente, então, todos os elementos que o fornecedor pode ofertar, o comprador vai poder visualizar suas especificidades, o preço, o tamanho, enfim, tudo que as características que sejam importantes ele ter. Então, ele consegue identificar e, a partir disso, saber se aquela compra é adequada ou não. Já para os vendedores, as vantagens que podemos encontrar é a ampliação da carteira de clientes. Estando os vendedores inseridos nesse ambiente virtual, um ambiente que propicia que várias outras pessoas visualizem os seus produtos, então, isso é um benefício riquíssimo para aquelas pessoas que já estão inseridas dentro desse mundo tecnológico. Há uma maior exposição dos seus produtos e serviços, uma redução também no custo da administração de vendas, pois a gente sabe que dentro da administração de vendas, temos um processo desde a prospecção do cliente até a fidelização do mesmo. Então, todo esse percorrer do cliente dentro desse funil é otimizado dentro desse aspecto eletrônico de vendas. O comércio eletrônico, então, ele ocasiona uma mudança na tendência dos canais de distribuição. Então, a gente percebe que não há somente um aspecto relacionado às vendas, mas também a questão da distribuição desses produtos, pois a distribuição convencional é modificada a partir desse contexto novo tecnológico. Então, as entregas passam do fabricante, elas podem passar, na verdade, do fabricante diretamente para os seus clientes, para que isso cada vez mais se torne mais frequente, essa otimização desses processos. É necessário, então, que a cadeia dos suprimentos esteja adequada, alinhada a essas novas mudanças do mercado, para que a empresa adquira cada vez mais a vantagem competitiva em um mundo cada vez mais globalizado. Ficamos por aqui nessa videoaula. Lembre-se sempre de acessar o seu material complementar, que já está disponível sobre o e-compras lá no seu ambiente virtual. Faça a leitura do seu e-book detalhadamente, participe dos fóruns, esteja sempre interagindo com os seus colegas lá no ambiente virtual. Até a próxima aula com a professora Lucineia. Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em Outubro de 2019 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil